Nós estamos visitando aqui a Assembleia Legislativa Olha aqui quem está ao meu lado aqui Grande Marrom, tudo bom Marrom? Show de bola, é um prazer receber o Dacido Mourão aqui O expoente máximo da arbitragem do futebol Um ex-fispo aqui, conhecimento mil Marrom, um grande árbitro de futsal Um dos maiores também aqui da história do futsal cearense E o outro lado aqui, olha quem é, é o Chiquinho, tudo bom Chiquinho? Beleza, senhor, é um prazer mais uma vez estar aqui junto com você e o Marrom Evaldo Hélio E agradecer a você o tempo que eu passei junto com você na arbitragem do futebol do estado de Ceará Tive a oportunidade de participar de grandes eventos, principalmente no intermodiciano Chiquinho, Marrom, e os cursos aí no interiorzão, como é que estão? Rapaz, muito bom, está tendo um agora, estou indo para o Maracanãú Maracanãú Na próxima semana tem mais dois programados Tem um lá, pro lado da Ibiapina, pra acolá E outros indo por aí É muito bom, é gratificante A gente repassar um pouco do conhecimento que a gente tem Então valeu, está aí pessoal do futsal Valeu Marrom, valeu meu amigo Grande Chiquinho, um abraço a todos Tchau Água de coca é bom Água de coca é bom Água de coca é legal Água de coca é legal Água de coca é gostosa Tem o sabor